Atenção caxienses, esse vereador aí, Daniel Barros, votou contra a escola de tempo integral em Caxias. Basta olhar os arquivos da Câmara Municipal nas duas ou três seções, no máximo. Foi contra, ou seja, além de ter sido contra a escola de tempo integral, foi contra também os precatórios dos professores. Ele votou contra os precatórios dos professores. Uma indagação, por gentileza. Essa aí vai passar pelas comissões? Vai ser votada agora? Já passou. É a carta do Fundef? Sim, senhor. É essa a carta do Fundef? Eu não tive acesso, eu li o relato de alguns professores. Ela entrou em pauta na sessão, com duas sessões que ela entrou em pauta. Tramitou nas comissões e tem um parecer já da Comissão de Constituição e Justiça. Ela entrou na última sessão que eu não vinha, tem que rodar em duas, não é isso? Foi na última, foi duas sessões já, já teve duas sessões. É a data aqui. Tá a data aqui. Acho que a vossa excelência não estava presente na última. Eu só perdi uma, então foi a última. Posso dar uma olhada aqui na data, por gentileza? 13 de maio. 13 de maio. O que meu voto é não, porque não contra o recurso dos professores, mas sim a claridade. Nós temos que saber que nós estamos votando. O projeto está aprovado com o voto contrário do vereador Daniel. Processo número 034, projeto de lei, poder executivo, que implanta a proposta curricular e a matriz curricular da educação em tempo integral da rede pública municipal de Caxias, Maranhão e das outras providências. Então, meu voto é não, meu voto é contrário à aprovação da lei, porque eu não tive conhecimento dessa lei, eu não desbrucei ela, eu não sei o que tem dentro dessa lei. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Chimenez. Senhor presidente, sobre a questão do projeto, o projeto foi discutido e é uma diretriz do Ministério da Educação. Ninguém inventou nada e nem criou nada aqui. É importante que seja... Quando o vereador Daniel falou a respeito do IDEB de Caxias, o IDEB de Caxias saiu de 2015 de 4, alguma coisa, 4,6 para 5 no governo atual. E não é o pior IDEB do Maranhão, não, é maior do que o da capital. As matérias estão aprovadas com o voto contrário, esse projeto específico da educação, com o voto contrário do vereador Daniel. Aí na última sessão que você, se você for lá no site da Câmara, a última sessão gravada da Câmara, está lá mais dois vereadores da oposição que parece que agora querem ser oposição, é a população de Caxias também, né? Resolveram ser oposição à população de Caxias. Porque é a única explicação que eu encontro. Está lá. A Câmara Municipal recebeu da Prefeitura de Caxias o pedido da Prefeitura para a realização de um concurso público para 800 vagas. Uma maravilha. 800 vagas. A Prefeitura de Caxias vai fazer um concurso este ano para 800 vagas. A maioria dos vereadores aprovaram, mas dois vereadores da oposição votaram contra. Quem são esses vereadores? Catulé e o vereador Lacerda. A presente propositura legislativa tem por finalidade criar 818 cargos públicos no quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal para atuarem em todas as áreas da administração pública visando atender o expressivo aumento da demanda, uma vez que o quadro de efetivo atual não está sendo suficiente para supli-lo. Um parecer favorável às comissões, tá certo? Do número de lei de número 032 de 2024, processo de número 041 de 2024, protocolo do dia 24 de 5 de 2024, autor do Poder Executivo. Em votação. Aprovado. Com o meu voto contrário. Não quero que regisse. Aí. Senhor presidente, eu acompanho o voto do novo colega vereador Catulé. A lei que autoriza o concurso público está aprovado com os votos contrários do vereador Catulé e Luiz Lacerda. Ou seja, gente, se você pegar a oposição na Câmara de Vereadores de Caxias, não só estão fazendo uma pseudo oposição à atual gestão, mas elas estão fazendo uma oposição à população de Caxias. Quem é contra a escola de tempo integral? Ninguém, eu acredito. Mas a oposição é. Quem é contra os precatórios dos professores de Caxias? Acredito que ninguém. Todo mundo quer que os professores recebam o seu dinheiro. Mas a oposição é. Quem é contra o concurso público? Acho que ninguém é contra o concurso público aqui. Todo mundo quer que realize mais concurso. Mas a oposição é. A oposição lá na Câmara Municipal. Então, o vereador Catulé e o vereador Luiz Lacerda votaram contra o concurso público em Caxias. Mas olha só onde está a demagogia desses dois. Eles não foram contra o concurso que a Câmara Municipal vai realizar. Olha, olha só. Aí a gente vê o tamanho da demagogia. E aí, assim, a gente vê. Aí não há dois pesos e duas medidas. A gente vê claramente uma posição. Eles não sabem separar o que é benefício da população do que é uma disputa meramente política. Se você é contrário politicamente a alguém, faça a devida sustentação disso. Agora, pegar qualquer projeto que vem em benefício da população e ser contra, porque não foi uma pessoa que você apoia que sugeriu o projeto, para mim isso é burrice. E é o que eu vejo que a oposição está fazendo aí. Então, nós temos aí uma oposição que é contra a escola de tempo integral, uma oposição que é contra os precatórios, é uma oposição que é contra a realização de concurso público. É um verdadeiro absurdo isso aí. Fica o registro aqui que isso não pode passar despercebido. Este ano é ano de eleição, hein, Caxias? Este ano é ano de eleição. E a gente precisa separar o joio do trigo, viu? É preciso saber quem defende a população de quem não defende a população. É para que fique bem claro isso aqui, né? Mas é claríssimo mesmo, né? Rapaz, é cada uma que a gente vê.